Promoção, compre, ganhe e queres. Você e estas ofertas merecem uma telona. 3, 2, ação! Só 55 mensais computador é a menor prestação da cidade. Primeiro pagamento lá, depois do dia das mães. Apenas 35 mensais, mesas, 6 cadeiras e tampo de granito. E isto é a menor prestação. E ganhe cupons. Concorra a 25 TVs de plasma, 42. É de cinema. Participe. Promoção, compre, ganhe e queres.